Você gostaria de ter um ano de conta de luz grátis? Com certeza, né, gente? Até eu queria. Então, isso agora pode virar realidade. É que a Energiza lançou a promoção um ano por nossa conta. Fernandinha, como é isso? É um ano de conta de luz grátis, gente. É assim. É pra participar de verdade, porque é muito fácil. Você vai pegar a sua conta de energia. E as suas próximas contas, você vai pagar usando o QR Code do Pix, tá? Você fez isso, aí vai fazer a sua inscrição no site, que é pra Energiza saber que você já fez esse procedimento. Aí o site é qual? Anodeconta.com.br. Você vai receber o número da sorte. Aí, meu amor, é só torcer pra ganhar, tá? É bom lembrar que pagar com Pix, gente, é rápido, é fácil, é seguro. Todo mundo resolve a vida com Pix. Você paga de qualquer lugar, com seu celular. E ainda concorre a esse super prêmio. Já imaginou? Um ano de conta de energia paga de luz. Que maravilha, tá? Vale muito a pena, não é mesmo? Então, não esqueça. Quando você for pagar a sua próxima... Às vezes, a gente abre no aplicativo do banco. Não faz isso. Você vai pagar usando o QR Code do Pix. Vai se cadastrar no site www.anodeconta.com.br e vai receber o seu número da sorte. Cada conta que você paga, cada mês, tá? Você fazendo esse processo, vai gerar um novo número de sorte. E aí, é aguardar e torcer pelo resultado, porque não é só um ganhador, não, viu? São vários sorteios, sorteios mensais, inclusive aqui na região da Paraíba. Então, participa e boa sorte. Pausa. Na volta, a gente vai ver o resultado.